Olá pessoal, bem-vindo ao canal Adios do Celular Gente, hoje eu estou com o K10 primeiro aqui E o tutorial de hoje eu vou só explicar algumas coisas pra vocês aí Tá vendo que ele tá com esse triângulozinho amarelo aqui, já foi trocado o conector Porém continua com o triângulozinho amarelo parecendo uma bateriazinha aqui Esse aparelho aqui é o seguinte gente, a bateria está vermelha aqui, tá oxidada A pessoa já fez a limpeza aqui, nos conectou, já raspou, mesmo assim não resolveu A bateria, já dentei dar choque nela por fora, também não pega Então o problema que tá com esse triângulozinho é bateria, tá Eu vou substituir a bateria aqui, vou mostrar pra vocês, tá Realmente esse problema aí é na bateria Colocando a bateria nova aqui, ele já saiu aqui, não aparece mais o triângulozinho amarelo, tá E o aparelho já começou a carregar aí, 5%, tá vendo Quando a gente vai pra bateria aí, que tá com defeito, oxidada O aparelho já aparece o triângulozinho aí, ó E não funciona de jeito nenhum, vamos lá Coloquei a bateria zoadona, vamos ver O aparelho vai aparecer aqui o... Vou só desconectar aqui, senão ele vai... Ele vai ligar, vamos lá Pra gente ver aqui, ó Eu tentei dar um choquinho fora aqui, mas não foi, tá vendo A bateria tá com problema, gente Então, assim, ó Substitui a bateria, tá Com esse triângulozinho amarelo aí É sinal que a sua bateria não está boa, tá bom Então... Fica a dica do canal aí Adiça o celular pra você que tá passando por esse problema aí, tá Se você não sabia aí qual era o problema Você consegue resolver Substituindo a bateria, tá Esse é o K10 primeiro, tá bom, gente Fica com Deus aí Espero que você tenha gostado aí da... Do tutorial Você que não é inscrito, se inscreva Você que gostou aí Deixa o like aí pra ajudar O Badiouso aí com o canal